Fala pessoal, todos bem aí? Iniciando a jornada desse Esquire Precision Bass, série Califórnia. Esse baixo já veio aqui na oficina, acho que foi em agosto do ano passado. Eu lembro mais ou menos porque foi a fase que eu passei mal. E naquela ocasião ele ficou pendente de blindagem, então veio dessa vez para blindagem e regulagem completa. Tudo funcionando perfeitamente. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Bom, por hora é isso. Vou atualizando aí o processo para vocês. E se você quer saber o que acontece com esse baixo aqui, a série toda, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa os sininhos de notificação para ficar sabendo de tudo o que acontece aqui na For Hands Lutieria. Meu nome é Eduardo, muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo vídeo.